Copacabana de Dia Copacabana vadia De tarde o calçadão Copacabana sadia De noite o calverão Copacabana magia E depois daquele vinho E de muito céu azul Copacabana vai Nos abrigar E então Pode o mundo Te chamar Todo mundo Ninguém tem esse luar E eu Vou ganhando o teu amor Te levando comigo Por Copacabana Por Copacabana Pra te alegrar Copacabana de Dia Pra te sossegar Copacabana vadia De tarde o calçadão Copacabana sadia De noite o calverão Copacabana magia E depois daquele vinho E de muito céu azul Copacabana vai Nos abrigar E então Pode o mundo Te chamar Todo mundo Ninguém tem esse luar E eu Vou ganhando o teu amor Te levando comigo Por Copacabana Por Copacabana Por Copacabana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vejo você e sou feliz Mas preciso pensar e acostumar Ah, eu não serei Ah, eu não ouviu Ah, eu não serei Ah, eu não ouviu Ah, eu não serei Ah, eu não ouviu É ouviu Nunca pensei Deixar você Meu bem, ontem notei Que algo vai mudar Nosso modo de ver e amar Novos sonhos realizar Realizar Vejo você e sou feliz Mas preciso pensar e acostumar Ah, eu não serei Ah, eu não ouviu 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 Ah, eu não ouviu Ah, eu não serei Ah, eu não ouviu Ah, eu não serei Ah, eu não ouviu Amém. Vamos conversar, pra saber se combinamos Pra traçar os nossos planos, que signo você é? Se você cultua a magia do oriente Ou se os santos do ocidente são os seus vias de fé Mas são tantas coisas entre a terra, o sol e o mar Dos mistérios do universo eu me abrigo em seu olhar Quer saber como é Dos tambores africanos ao silêncio do Tibete Todo dia é santo, todo amor é o que via Todo som tem harmonia, festa e emoção Se você decifrar os mistérios dessa vida Pode ver por entre as linhas o futuro em minha mão Mas são tantas coisas entre a terra, o céu e o mar Nos mistérios do universo eu me abrigo em teu olhar Quer saber como é Dos tambores africanos ao silêncio do Tibete Yeah, yeah Oh 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 É, acho que chegou a hora Chove lá fora, gotas de luar Vem, cavalgar a noite, olha Não seja assim, tipo tinta fresca Que ninguém pode tocar em você Fala comigo, fala comigo Me enche de beijo, cede aos meus desejos de amor É, teu perfume agridoce Desce no ar nuvens de ilusão Vem, ser na noite estrela nova Nasce pra mim, guia o meu caminho Deixa as marcas pelo chão Ei, você Fala comigo Me enche de beijo, cede aos meus desejos de amor Ei, você Você Fala comigo Fala comigo Me enche de beijo, cede aos meus desejos de amor Amor É, teu perfume agridoce Desce no ar nuvens de ilusão Vem, ser na noite estrela nova Nasce pra mim Nasce pra mim, guia o meu caminho Me enche de beijo, cede aos meus desejos de amor 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 Você Fala comigo Fala comigo Me enche de beijo, cede aos meus desejos de amor Amor Você Fala comigo Fala comigo Me enche de beijo, cede aos meus desejos de amor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Rio Sinal Verde Rio Sinal Verde Pra sempre assim Pra sempre assim A pedra da gaba está no mesmo lugar Tem magia e calor Nas noites de luar Rio tudo certo, fogo livre do amor Abre as asas e vem Que eu pulo com você Da ponta de uma pedra vendo o sol esmaiar Vendo o sol esmaiar E eu, feliz, parei e percebi Melhor pra mim Feliz, feliz, de quem, de quem Mas eu ouvi de aqui Pra sempre assim Assim Pra sempre assim Eu, feliz, de quem, de quem Eu, feliz, de quem Atenção por favor Bem-vindos ao Rio de Janeiro A temperatura local é de 40 graus Atenção por favor Atenção por favor Bem-vindos ao Rio de Janeiro A temperatura local é de 40 graus Atenção por favor Atenção por favor Atenção por favor Atenção por favor Um super sensível amor, tem um sexto sentido É como a gaivota, não se afoga no mar É um mergulho escuro, é pegar ou largar Viu, que culpa que tenho eu Ao som da melodia, que se ouvia no ar Provei seu doce veneno, seu feitiço de olhar É que antes que a noite vem Se envolva comigo, sempre comigo Um super sensível amor, tem um sexto sentido É como a gaivota, não se afoga no mar É um mergulho escuro, é pegar ou largar Viu, que culpa que tenho eu Tudo bem Faz sempre bom tempo pra amar As luzes se apagam na hora É sutil, deixar intenções pelo ar Falar entre as linhas, mas nunca confessar Como eu gosto de olhar nos seus olhos Caraca, meia noite Que mistério é o luar Que mistério é você Santa, que infinita amanhã Você pode trazer Tudo bem Faz sempre bom tempo pra amar As luzes se apagar As luzes se apagam na hora Santa, que infinita amanhã Você pode trazer Tudo bem A bruxa anda solta no ar Entregue-se ao vento O bom senso vai guiar Afinal, no espaço Afinal, no espaço estamos a sós Por cima das nuvens Debaixo dos lençóis Como eu gosto de olhar Nos seus olhos Carta, meia noite Carta, meia noite O luar Que mistério é você Santa, que infinita amanhã Você pode trazer Carta, meia noite O luar Que mistério é você Santa, que infinita amanhã Você pode trazer Carta, meia noite O luar Que mistério é você Santa, que infinita amanhã Por favor Esqueça tudo que eu falei Por favor Manobre os seus sentimentos Pense em mim Como pedra de cristal Quebro sim Me disfarço em mil pedaços Quero ver Sua sombra nos meus passos E só assim Posso resguardar meu coração E se alguém me perguntar Onde anda o nosso amor Como é que eu fico sem você Eu deixo o meu silêncio responder As palavras não tem força pra dizer Tudo bem Segura essa vida solta Eu já sei Que a história agora é outra Só você Pode resguardar meu coração Por favor Esqueça tudo que eu falei Por favor Manobre os seus sentimentos Pense em mim Como pedra de cristal Quebro sim Me disfarço em mil pedaços Quero ver Sua sombra nos meus passos Só assim Posso resguardar meu coração E se alguém me perguntar Onde anda o nosso amor Como é que eu fico sem você Eu deixo o meu silêncio responder As palavras não tem força pra dizer Tudo bem Segura essa vida solta Eu já sei Nossa história agora é outra Só você Pode resguardar meu coração Eu já sei Eu já sei Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sutilmente vem e corra todo o risco que tem Conheço muito bem esse medo de que nunca Vai dar certo com ninguém Bem além do mar, distante dos meus olhos Eu não sei voar Com as nossas cartas de amor, vou no seu e viajar Despachar nos sentimentos, com as linhas de papel É esse avião Vem estando esse céu azul É esse avião Eu te espero nos mares do sul Eu te espero sim Bem além do mar Distante dos meus olhos Eu não sei voar Com as nossas cartas de amor, vou no seu e viajar Despachar nos sentimentos, com as linhas de papel Pegue esse avião Vem estando esse céu azul Pegue esse avião Eu te espero nos mares do sul Oh Oh Oh, 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 oh Se ao menos houvesse silêncio dentro de mim Tentaria viver mais sozinho e me prevenir Pra não dar mais bandeiras na vida Procurar um destino maior Mas se ao menos houvesse juízo no meu coração Tiraria de cima o embaraço de tanta ilusão Mudaria de nome, endereço e quem quiser Que procure por mim e eu Eu não Não vou me regenerar Não, sei lá Entrago a Deus E eu Eu não Não vou me regenerar É, sei lá Entrago a Deus Ah, ah, ah Oh, ah Não, sei lá Não, sei lá Mas se ao menos houvesse juízo no meu coração Tiraria de cima o embaraço de tanta ilusão Mudaria de nome, endereço e quem quiser Mudaria de nome, endereço e quem quiser Não, sei lá Não, sei lá Não, sei lá Mudaria de nome, endereço e quem quiser Mudaria de nome, endereço e quem quiser Mudaria de nome, endereço e quem quiser